Olá pessoal, estamos aqui em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, aqui de Juazeiro do Norte. Fica localizado aqui no bairro João Cabral, pessoal. Então vou fazer um tour, pessoal, nessa linda igreja aqui de Juazeiro, né? Essa paróquia de Nossa Senhora Aparecida e mostrar pra vocês, pessoal, que fica aqui no bairro João Cabral. E vamos aqui mostrando pra vocês aqui a localidade, né? Olha só. Essa igreja, pessoal, fica aqui na rua Jaime Doce, né? Essa rua aqui que fica, passa aqui em frente. E vamos mostrar pra vocês aqui essa linda igreja. Olha só, tem logo essa estrutura aqui no lado, né? Esse palco aqui. E vamos adentrar, né? Olha só como tem esse corredor aqui no lado, né, pessoal? Muito bonito. E vamos mostrando aqui pra vocês. E logo aqui em frente, a igreja, né, tem aqui a estátua de Nossa Senhora Aparecida, né? Bem aqui em cima. E vamos aqui mostrando pra vocês, pessoal, aqui em frente dessa linda igreja. E de Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui do bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. E vamos mostrar pra vocês aqui, né, essa estrutura dessa igreja por dentro, né? Que é muito bonita aqui. Olha só que bacana. Acho que vai ter agora o batizado, né, nessa igreja. É toda coberta. O PVC, né, pessoal? Vamos aqui até o altar mostrando pra vocês. Vai ter agora o batizado, né? Olha só que bacana. Aqui o altar da igreja. Tem Nossa Aparecida aqui no lado, né? E vamos mostrando aqui pra vocês. No altar dessa linda igreja. E Nossa Senhora Aparecida, né, pessoal? Aqui. Aqui já a parte do... Acho que tem a sacristia, né, no lado. E aqui a gente vai mostrando, olha só. Aqui no bairro João Cabral, pessoal. Juazeiro do Norte. Aqui no lado dela, né? Olha só a parte de trás. A cadeira é bem ampla, né? Aqui um pouco bem. E vamos mostrando aqui pra vocês. Por dentro, né, aqui da igreja Nossa Senhora Aparecida. Aqui de Juazeiro do Norte. E aqui, né, tem esse espaço. Muito bacana. Como também tem esse espaço aqui do lado, né? Olha só. Aqui tem essa pequena lojinha. E vamos mostrando pra vocês aqui por dentro. Da igreja Nossa Senhora Aparecida. Aqui tem alguns itens, né? Que é vendido aqui na igreja. Pelo escordão de R$10,00. De R$15,00, né? Tem aqui também de R$12,00. Os terços em... Tem de R$8,00. Vários três. E aqui, né, pessoal? Por dentro da igreja Nossa Senhora Aparecida. E tem aqui o Cristo também. Olha só de bacana. E vamos mostrando pra vocês, né, pessoal? Aqui é outra igreja aqui de Juazeiro do Norte. A igreja Nossa Senhora Aparecida, né? Nesse espaço tão bacana, né? Tem aqui o bebedouro, né? O filtro, olha só. No lado. Aqui é o banheiro, né? Do lado. E aqui a gente... Tá mostrando, né, pessoal? Aqui por dentro. Da igreja. Nossa Senhora Aparecida. Aqui de Juazeiro do Norte. Outra paróquia, né? Que a gente tá fazendo um tour. Mostrando aqui pra vocês. E aqui a gente tá nessa parte, né? Onde a gente iniciou. A entrada dessa linda igreja aqui. De Juazeiro do Norte. E logo aqui do lado, pessoal, também tem... Vamos virando aqui pra mostrar pra vocês. Tem aqui a parte do Padre Cícero. Esse monumento aqui. Do Padre Cícero, pessoal. Muito bonita, né? Aqui é essa igreja. E vamos mostrar pra vocês também aquele outro espaço que tem ali no lado. Pra contém alguns eventos da igreja, né? Onde tem algumas... Onde tem um espaço pra celebrar esse... Olha só. Onde é celebrado alguns eventos que tem aqui na igreja, né? Olha só que bacana, né? Aqui é esse grande espacozinho aqui no lado, né? Que é fechado aqui. E aqui a gente mostrou, né, pessoal? Essa linda igreja aqui. A paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aqui de Juazeiro do Norte. Olha só que bacana. Mais outra igreja aqui. E nossa querida Juazeiro do Norte. Muito bonita aqui. Que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então é isso, pessoal. A gente fez um tour aqui mostrando pra vocês, né? Aqui por dentro dessa linda igreja aqui de Juazeiro do Norte. Que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Então se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.